Doutor Rui, e quem tem dúvidas? Como fazer? Eu gostaria de comunicar, então, a quem tiver interesse, que no Hospital de Clínicas nós temos um ambulatório de genética médica que fornece atendimento gratuito às pessoas que lá são encaminhadas. O telefone do nosso serviço é 3360-7979. Pode repetir? 3360-7979. Curitiba? Em Curitiba, e nós atendemos o estado do Paraná inteiro. Então, se alguém tiver alguma dúvida, liga para esse número. A secretária, a senhora Martil, vai explicar como que é o ajantamento, como que se faz, se é fora daqui da cidade, se é daqui da cidade ou da região metropolitana.